Salve, salve, galera! Beleza? Zord Games na área, de volta, depois de um período breve aí, sem vídeos devido à correria. Mas tô de volta. Hoje é sexta-feira? Hoje é sexta-feira. Sextou e eu vou trazer pra você um vídeo dois em um, é isso mesmo. Vou trazer as dicas de regularidade, né? E também as dicas de tiro curto, beleza? Então, depois da vinheta, bora pras dicas! Galera, vocês estão vendo aqui, né? Fechado com Catimba, galera! É isso mesmo! Catimba Scores! Todo mundo já conhece! Vai dar mole? Não vai participar? Pô, tá de sacanagem! Vou mostrar pra vocês aqui então, hein? Então tá aí, pessoal! Tô no site do Catimba Scores. Tem muita liga bacana aqui, ó! Tem a liga tradicional que, nesse momento, né? Lembrando que é uma liga cumulativa, então quanto mais times, obviamente maior a premiação. Bate facilmente 100 mil ali toda rodada. Nesse momento tá com 16 mil pro primeiro, que já seria uma ótima premiação, né? 3 mil times, mas vai bater muito mais que isso, né? E tem a tropa do Catimba que tá com premiação fixa, galera, ó! 25 mil, galera! É isso mesmo! 25 mil, independente do número de times aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó! Premiação, ó! 20 mil pro primeiro, 1.500 pro segundo, 550 pro terceiro, e vai até o... Nossa Senhora! Vai até o cento e... Meu Deus! Premiação até o mil! 1 real? 1 real! Mas é a premiação aí, ó! Nossa Senhora! Mas, ó! 20 mil pro primeiro! Dinheirinho bom, hein? Hã? Já imaginou? E tem um detalhe, tá, galera? Aqui, ó! Inscreva-se na rodada 22 e concorra a 1.500 reais. 1.000 reais de PIX, 250 reais de bônus no site e 250 reais de bônus no site, né? Olha lá, ó! Serão 1.000 reais no PIX para o primeiro sorteado e dois saldos de 250 na maior liga do planeta para o segundo e terceiro sorteado. Participe agora mesmo! Então, galera, vai estar na descrição aí o link pra você... Se você não tiver cadastro no Catimba Scolies, fazer o seu cadastro. Se você já tiver, basta entrar lá, adicionar seus times, e jogar. Eu, com certeza, né? Com certeza eu vou participar, né? Da... Do... Das premiações, né? Só pra mostrar pra vocês aqui, ó! Na rodada... Na rodada 21, mais conhecido como a anterior, que, ó! 98 mil reais levou o primeiro colocado. Você tá maluco, gente? É muito dinheiro. Nossa Senhora! Ave Maria! Então, galera, só ganha quem joga. Participa aí do Catimba Scolies. Link na descrição, beleza? Pessoal, rapidamente aqui falar do time aqui, ó! Na rodada 20, que foi a rodada... Na penúltima rodada, a gente fez 107,58, né? Fizemos... Triplicamos o Corinthians aqui, né? Colocamos também Luan Cândido e o Joaquim. Mesmo perdendo esse dia, fez 4,50. Tivemos uma infelicidade, né? Do... Do Miguel não jogar. E aí o Vino era a nossa reserva. Senão a gente teria feito mais pontos ainda. Mas aqui, principalmente, acho que foi o destaque, né? O Lázaro fez 14,30. O Scarpa, 13,40. Marcos Leonardo, que nem todo mundo colocou nessa rodada, 9,70. Pedro Raul de capitão, então, nem se fala. E o Everton deu uma... Deu uma diminuída na pontuação, mas mesmo assim foi uma pontuação muito boa. 107,58. Já na rodada 21, mais conhecido como a rodada passada, 73 pontos fez o time do canal. Fernando Miguel fez 7 pontos. O Vanderlan, né? Acabou pontuando 5,20, enquanto o Mike pontuou 20 pontos. Então, foi uma diferença muito grande, né? Uma diferença absurda. Samuel Xavier, 7,80. Manuel, 6,60. Gustavo Gomes, infelizmente, foi mal. 2,90. O Elton Rato, muito bem. 9,20. O Arias deu aquela decepcionada. E o Scarpa, né, galera, não começou jogando, entrou e basicamente não fez nada, né? Uma falta sofrida, errou 4 passos e teve o impedimento. Ficou zeradinho. Marinho fez ali os seus 4,70. O Cano não decepcionou. 9,30. E o Rony, mais um jogador que eu coloquei ele sabendo do risco, tá? Né? Mas eu esperava que ele fosse jogar um pouco mais. Ele acabou entrando, né, no segundo tempo ali, na parte final ali. E praticamente não jogou, né? 3 passos incompletos, uma falta cometida. Fez menos 0,60, faz parte. O Abel Ferreira também foi muito bem. Então tá aí, pessoal. O time do canal escalado. Vou falar rapidamente sobre o time. Lembrando que é o seguinte, tá? O objetivo desse time não é você copiar o time, tá? E eu também não tô aqui pra pegar os mais escalados e colocar aqui. Se fosse pra fazer isso, eu tirava print e mandava aqui. Aí eu sei que agradar todo mundo é impossível. Vai ter gente que vai olhar pra esse time e vai falar assim, Pô, deixou o cano de fora, é... Ah, fulano de... É, Hulk joga vôlei, joga rugby, basquete. Sempre vai desagradar. Nó, mas você tá dobrando a zaga do Cuiabá, tem peças mais seguras. Então, assim, eu vou explicar o motivo do... Eu vou explicar o porquê de cada jogador. E aí você analisa e vê o que é melhor pra você. Lembrando que esse time aqui, ele não tem obrigação de, tipo assim, de ir na regularidade 100%, assim, bolinha de segurança. Porque ele não tá disputando nenhuma liga paga. Isso não quer dizer que vou escalar de qualquer jeito. Mas o objetivo aqui é, se uma, duas, três, quatro, mil, um milhão de pessoas, de alguma forma, achar uma peça aqui diferenciada, né? Que possa ajudar na liga, eu já tô satisfeito. Então, esse é o real objetivo do time, só pra deixar claro, tá? Então, vamos lá. Tô colocando o goleiro João Paulo porque o América melhorou, é verdade. O jogo é difícil, é arriscado. É arriscado, mas o João Paulo é um goleiro muito... Ele é um goleiro que vem pontuando muito bem e o América é o time que cede bastante pontuação. Então, assim, eu vejo a situação seguinte. O América melhorou, mas ainda tem umas pequenas dificuldades. Caso o América não abra o placar de cara, eu acredito que o América vai tentar, tentar, tentar. E se demorar muito pra sair esse gol, a tendência é que o time do Santos consiga, de repente, um bom placar, um empate ou até mesmo uma vitória. E com isso, o João Paulo consiga fazer defesas, tá? Luan Cândido jogando fora de casa contra o São Paulo, tem o seu risco? Tem, mas o Luan Cândido já tá provando dia após dia que ele é praticamente um atacante. Independente de SG, ele pontua bem, né? Quando ele não faz gol, ele faz pelo menos 4 pontos ali, o que já é uma pontuação maravilhosa pra quem não tem SG. Então, tô indo com o Luan Cândido mesmo jogando fora de casa. E detalhe, ele não tá entre os mais calados. Isso pode ser um diferencial. Tô dobrando a zaga do Cuiabatô. Confio muito mais no Joaquim do que no Marlon, sim. Mas eu coloquei o Marlon ali porque, assim, pra mim, o Juventude vai ter uma certa dificuldade. Na minha opinião, acho que o Cuiabatô tem uma real possibilidade de manter o SG. Mas o caso do Joaquim, mesmo sem SG, a pontuação dele é muito boa. E ele ainda tem jogado ofensivo. O Marlon é mais uma aposta mesmo. O Joaquim não. O Joaquim é realidade, tá? Então, você não precisa de dobrar o Cuiabatô. Acho arriscado. Você pode ir com o Gustavo Gomes, que muita gente deve ir. É porque a zaga em si, que eu considero as boas peças, que eu considero boas nessa rodada pra zaga, a maioria tá jogando fora de casa. Então, resolvi colocar um cara que vai jogar em casa. O Goiás, eu confesso que eu fico meio receoso. Então, resolvi colocar dois zagueiros do Cuiabatô. Mas você não precisa de fazer isso. Na alta lateral, tô indo com o Ayrton Lucas. Poderia ser o Mateuzinho. Não vou dobrar o Flamengo na parte defensiva, mas tô indo com um defensor. Flamengo provavelmente deve ir com o time que vem jogando sempre aí, né? Que é o reserva de luxo, vamos dizer assim. E eu resolvi ir com o Ayrton Lucas. Lembrando que o Atlético Paranense é um bom time, né? Mas eu ainda acho que o Ayrton Lucas pode pontuar bem, principalmente com desarmes. Quem sabe é uma assistência. O meio de campo é o meio de campo padrão, né? O Lázaro, ele tá jogando muito avançado. Ele tá jogando, ele tá entrando dentro da área pra finalizar. Então, pra mim, é indiscutível. Pra mim, ele é a melhor peça de meio-campo do Flamengo nesse momento, né? Óbvio, né? A Rasqueta não joga, é o Vitor Ribeiro. Então, a tendência... Então, a tendência é que o Lázaro jogue e jogue bem avançado. O Zarate, o time do Atlético agora não tem mais o que disputar. Tem que voltar o foco para o Campeonato Brasileiro. Acho que o Zarate é uma boa peça, porque o Zarate já vinha apontando bem. Mesmo o time do Atlético vindo mal, né? Não vindo tão bem. O Zarate tava com uma média muito boa, né? É um jogador que ele é ofensivo, ele desarma, né? Ele pode fazer gol, pode dar assistência. Então, o Zarate é completo. E o Scarpa é aquilo, né, galera? A gente sempre fica com aquela dúvida se o Scarpa vai jogar ou não. Eu acredito que jogue, primeiro porque ele foi expulso, né? No jogo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Então, querendo ou não, saiu de campo, né? Então, acredito que ele vai começar jogando. Mas é aquilo, monta um banco de reservas bom, porque corre o risco de acontecer o que aconteceu na rodada passada, né? Ele era um dos mais calados. E ele não começou jogando, entrou no finalzinho pra ficar zerado, né? Então, esse risco sempre vai ter. Bom, e no ataque, pessoal, só pra deixar claro. Eu não tô indo com o Cano, não porque ele não é uma boa opção. Não só porque ele tem uma média fraca fora de casa, que ele realmente tem. Mas ele, assim, ele é o artilheiro do Brasil. Uma coisa que chama atenção é que ele não bate pênalti, né? Então, esse ponto, em relação, por exemplo, ao Gabigol, ao próprio Pedro Raul e outros atacantes, o Mendonça, ele não bate pênalti. Mas o Cano, assim, ele vive uma fase maravilhosa e é óbvio que eu vou com o Cano nos meus times, né? Principalmente ali, que tiver na briga, ali nas ligas, né? E eu não, tipo assim, esse time volta a repetir. Ele não disputa nenhuma liga paga, tá nas ligas gratuitas, que aí você tem que montar um time mais ousado. Mas eu não tô fazendo isso pra falar não vá com o Cano, não é isso. Você faz a sua escolha, você pode colocar o Cano e mais dois jogadores. Aí eu tô te dando três opções aqui, né? Que pode ser uma boa. O Pedro Raul é praticamente uma unanimidade, né? Praticamente quase todo mundo vai escalar ele, então não é uma aposta mais, já é uma realidade. O cara tá fazendo gol aí praticamente todo jogo que joga em casa e muita gente colocando ele de capitão. Eu coloquei ele na rodada que a gente fez 107 pontos, eu coloquei o Pedro Raul. Na rodada que a gente fez 107 pontos, eu coloquei o Pedro Raul, né? O Marinho também é um jogador que, assim, no geral, assim, ele vem pontuando um pouco melhor que o Everton Cebolinha, né? É um cara que sofre muita falta, entra bastante na área, finaliza. Eu gosto do posicionamento dele. E ele é um cara fominha, né? Ele quer fazer gol, quer dar assistência, quer ser participativo, quer mostrar realmente que ele tem condição de ser titular no time do Flamengo. Então, o Marinho acho que é uma boa peça. E o Mendonça, né, galera? O Mendonça dispensa apresentação, né? Ele vem jogando muito bem pelo time do Ceará. É um clássico, né? Ceará e Fortaleza. Mas eu acredito que o Mendonça possa ir muito bem. Fora que ele é o batedor de pênalti do time, né? Isso faz uma diferença, querendo ou não. E eu acho que ele não vai ser tão escalado assim, principalmente por ser clássico. Então, eu acho que pode ser um diferencial. Beleza? Então, vou fazer um pequeno corte aqui. Na volta, você já vai ficar com o time de tiro curto. Dois em um vídeo, hein? Time de tiro curto chegando na área aí, galera. Tiro curto, canal Zord Games. Variaçãozinha do Goiás. E, ó, detalhe, tá? Reinaldo e Sávio não estão prováveis no Cartola. Mas no Jogar 10 News... Cadê? 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 Aqui, ó. No Jogar 10 News está Reinaldo. E a dúvida é o Danilo Barcelos e o Sávio, né? Lembrando que foi atualizado ontem, 2h22. Vamos ficar ligados, mas por enquanto é isso aqui. Então, base do Goiás, tá? Colocando o Lima aqui. No meio de campo, o Rafael Veiga e o Elton Rato. Ou seja, 3 peças que não estão nos mais calados. Mas não é porque é tiro curto que você não pode colocar peças dos mais calados. Esse time aqui, ele tá sendo bem ousado. Eu poderia colocar o Lázaro aqui, que tá numa peça dos mais calados. Poderia colocar o Cano e uma outra peça. Mas aqui eu tô indo bem na contramão. Tô indo com 3 peças que são boas, mas que não estão nos mais calados. E no ataque, Pedro Raul tá nos mais calados. Léo Gamalho não e Luciano não. Luciano de capitão. Inclusive, o São Paulo é um dos times que pode poupar, né? Visando a Copa do Brasil. Então, isso aqui é um esboço do time, tá? Que é de tiro curto aí pra rodada aí. E é isso aí. Bom, então se gostou, galera, deixa o like. Se inscreve no canal. Dá essa força aí, né? Lembrando que eu não tô postando o vídeo toda rodada, mas live toda rodada, live dos parceiros. Pode olhar aí na playlist aí. Toda rodada tem live dos parceiros. Então, já aproveito pra convidar vocês. Amanhã tem live dos parceiros. A partir de 10h30 da manhã, vem pra live trocar uma ideia. Beleza? No mais é isso. Agradecer a todo mundo. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Tô fazendo bastante conteúdo também no Kawai e no TikTok. Tem vídeo que só sai no Kawai e no TikTok, não sai no Instagram. Então, me seguir lá é importante. Tamo junto. Fica com Deus. Valeu, falou. Vamos imitar. Deixa o comentário. Até mais.